OLEOS DO ESQUELETO 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 Estamos aqui, estamos aqui, como vai? Pernas do esqueleto! Esqueleto louco, esqueleto que dança, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Yay! Esqueleto verde, esqueleto verde, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Esqueleto laranja, esqueleto laranja, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Esqueleto rosa, esqueleto rosa, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Esqueleto azul, esqueleto azul, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Esqueleto vermelho, esqueleto vermelho, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Família feliz, família esqueleto, onde está? Estamos aqui, estamos aqui Indo até você! Onde estamos? Por que estamos aqui? Esse esqueleto se chama Júnior, e ele dança, quando come doces Júnior? Quem é Júnior? Olha a lenda, aquele é o Júnior! Júnior, Júnior, sim papai Comendo doces, sim papai Quer dançar, sim papai Um passo divertido Oh, olhe! O que o Júnior está fazendo? Está comendo chocolate! Júnior, Júnior, sim papai Comendo chocolate, sim papai Quer dançar, sim papai Um passo divertido Um passo divertido Isso é muito assustador! Eu até sento um frio na minha barriga Len, olhe! Júnior também tem uma mamãe O quê? Júnior, Júnior, sim mamãe Comendo pirulitos, sim mamãe Quer dançar, sim mamãe Esse é o ritmo Esse é o ritmo Len, vamos pra perto da mansão assombrada Bem-vindos à casa, Tiri! Prontos para um super passeio? Estou dirigindo Dirigindo o meu carro Estou dirigindo Brum, brum Indo muito rápido Estou dirigindo Dirigindo o meu carro Estou dirigindo O meu lindo carro rosa Uou! Estou andando Na minha bicicleta Estou andando Trim, trim Ela é minha predileta Estou andando Na minha bicicleta Estou andando Na minha bicicleta Vermelha Estou voando Voando No meu avião Estou voando Uou! Pelas nuvens de algodão Estou voando No meu avião Estou voando No meu lindo avião Roso Uou! Estamos cantando Cantando No ônibus Estamos cantando Bi-bi-bi E nos divertindo Estamos cantando Cantando No ônibus Estamos cantando Cantando No ônibus Amarelo Bi-bi-bi Que linda aventura Nós tivemos Nós dirigimos Andamos de bicicleta Voamos e cantamos Espero que tenham gostado Continue assistindo a casa aqui E diga Ti-ri-ri Mini Mini Esses macaquinhos Estão pulando Cinco macaquinhos Pulavam no colchão Um caiu De cabeça No chão Papai ligou Pro Len E disse Então Os meus macaquinhos Estão dormindo No colchão? Ahm... É... Está tudo bem Não se preocupem Quatro macaquinhos Pulavam no colchão Um caiu De cabeça No chão Len Ligou Do papai E disse Então Esses macaquinhos Não param De pular No colchão Ahm... Mini Len Você está bem? Três macaquinhos Pulavam no colchão Um caiu De cabeça No chão A Mini Ligou pro papai E disse Então Esses macaquinhos Estão pulando De montão Len 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 Não Saiam daqui Dois macaquinhos Pulavam no colchão Um caiu De cabeça No chão Papai ligou Pro Len E disse Então Os macaquinhos Ainda estão dormindo No colchão? É... Sim, eles estão Oh, não! O macaquinhos Um macaquinho Pulava no colchão Ele caiu De cabeça No chão A Mini Ligou pro papai E disse Então Todos os macaquinhos Estão dormindo No colchão Ei, crianças Vocês gostaram Da nossa música? Len Se você gostou Aperte o like E se inscreva E continue assistindo Casa aqui Um esqueleto Dois esqueletos Três esqueletos Doidos Quatro esqueletos Cinco esqueletos Seis esqueletos Doidos Sete esqueletos Oito esqueletos Nove esqueletos Doidos Dez esqueletos Doidos Dançam alto Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Um esqueleto Dois esqueletos Três esqueletos Louquinhos Quatro esqueletos Cinco esqueletos Seis esqueletos Sete esqueletos Oito esqueletos Dois Miletos Louquinhos Dez esqueletos Louquinhos Rindo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um esqueleto Dois esqueletos Três esqueletos Engraçados Quatro esqueletos Cinco esqueletos Seis esqueletos Engraçados Sete esqueletos Oito esqueletos Quatro esqueletos Engraçados Dez esqueletos Engraçados Caindo Vermelho Amarelo Verde Azul Rosa Laranja Roxo Marrom Branco E preto E nós estamos No cemitério De novo Leon Esses esqueletos São divertidos Você sabe O que eles podem Fazer no meio Da noite O que? Cinco esqueletos Dormiam Em suas covas E um Acordou No meio Da noite Quatro esqueletos Pulavam Em uma árvore E um Escorregou No meio Da noite Eles não Paravam De dançar E dar risada Fazendo Tudo isso No meio Da noite Três esqueletos Tomavam Chavete E um Queimou A língua No meio Da noite Dois esqueletos Jogavam Amarelinha E um Perdeu A perna No meio Da noite Eles não Paravam De dançar E dar risada Fazendo Tudo isso No meio Da noite Cinco esqueletos Vivem no cemitério E amam Dançar No meio Da noite Quatro esqueletos Marchavam Com a música Um Adormeceu No meio Da noite Três esqueletos Dançavam Bem alegres Um tocou Violino Dois esqueletos Jogavam Xadrez E um Chorou No meio Da noite Eles não Paravam De dançar E dar risada Fazendo Tudo isso No meio Da noite Minnie O que aconteceu Com o último esqueleto? Leon Veja Um esqueleto Foi pra casa De rir Nunca mais voltou Tchau, tchau Até mais Se você está contente Quebre os ossos Quebre os ossos Se você está contente Quebre os ossos Quebre os ossos Se você está contente Quer contar pra toda a gente Se você está contente Quebre os ossos Quebre os ossos Se você está contente Mostre as presas Mostre as presas Se você está contente Mostre as presas Mostre as presas Se você está contente Quer contar pra toda a gente Se você está contente Mostre as presas Mostre as presas Se você está contente, diga bu Se você está contente, diga bu Se você está contente, quer contar pra toda a gente Se você está contente, diga bu Se você está contente, faz uma poção Se você está contente, faz uma poção Se você está contente e quer contar pra toda a gente Se você está contente faz uma porção Se você está contente e ria muito Se você está contente e ria muito Se você está contente e quer contar pra toda a gente Se você está contente e ria muito Felícia das Bruxas Por que a gente sempre tem que ir em lugares assustadores, Minnie? Porque é divertido E desafiador E também arrepiante Oi, quem é você? Eu moro ali Onde? Lá na Bahia? Lá na Bahia Onde lobisomens oivam Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer A Bruxa vai dizer Você já viu uma caveira Falar com uma menina Lá na Bahia Uma bruxa? Uma caveira? Lá na Bahia Onde lobisomens passeiam Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer A bruxa vai dizer A bruxa vai dizer Você já viu algum espírito Nadar em uma piscina Lá na Bahia? Lá na Bahia O que um espírito faria em uma piscina, Minnie? E se eu fizer E se eu fizer A bruxa vai dizer Você já viu uma tumba Em uma caverna Lá na Bahia Vamos àquela caverna Vamos àquela caverna Aquilo é uma mão? Lá na Bahia Onde os fantasmas gritam Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer A bruxa vai dizer Vocês não querem ver Eu desaparecer Lá na Bahia É aqui que eu moro Aqui? Ela era um fantasma? Eu sei! Isso não é incrível! Olhos do esqueleto Olhos do esqueleto Onde estão? Estou aqui, estou aqui Como vai? Nariz do esqueleto Nariz do esqueleto Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Boca do esqueleto Boca do esqueleto Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Chapéu do esqueleto Chapéu do esqueleto Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Corpo do esqueleto Corpo do esqueleto Corpo do esqueleto Onde está? Corpo do esqueleto Estou aqui, estou aqui Corpo do esqueleto Como vai? Corpo do esqueleto Corpo do esqueleto Onde está? Corpo do esqueleto Corpo do esqueleto Corpo do esqueleto Onde está? Jogaram o esqueleto O esqueleto Corpo do esqueleto Um adormeceu no meio da noite Três esqueletos dançavam bem alegres Um tocou o violino Dois esqueletos jogavam xadrez E um chorou no meio da noite Eles não paravam de dançar e dar risada Fazendo tudo isso no meio da noite Minnie! O que aconteceu com o último esqueleto? Leão! Veja! Um esqueleto foi pra casa de rir Nunca mais voltou Tchau, tchau, até mais Vamos aprender cores! Lá na selva! Selva, selva Aqui estamos nós Selva, selva Aqui estamos nós Colorida e nova! Eu vejo um crocodilo Verde! Eu vejo um elefante Cinza! Eu vejo uma cobra Roxa! Eu vejo um tigre Agarelo Eu vejo um leão Laranja Aqui na selva Selva, selva Aqui estamos nós Vejo um rinoceronte Violeta Eu vejo um gorila Eu vejo um gorila Laranja Eu vejo uma raposa Marrom Eu vejo uma zebra Preto e branca Vejo um hipopótamo Azul Aqui na selva Selva, selva Selva, selva Aqui estamos nós Eu vejo um rinoceronte Eu vejo um morcego Preto Eu vejo uma piton Rosa Vejo uma girafa Amarela Eu vejo uma aranha Vermelha Eu vejo um urso Marrom Aqui na selva Selva, selva Aqui estamos nós Pisa, pisa, pisa Aqui estamos nós Densa selva verde Aqui estamos nós Selva, selva Aqui estamos nós Selva, selva Aqui estamos nós Aqui estamos nós Eu amo a selva A vaquinha é a mãe E o bezerro, bebê Ouça o bezerro fazer Bezerro faz Mumu, mumu, mumu Bezerro faz Mumu, mumu, mumu Bezerro faz Mumu, mumu, mumu Bezerro faz Mumu, mumu A cabra é a mãe E o cabrito, bebê Ouça o cabrito Fazer Bé Cabrito faz Bé, 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 bé O cabrito faz Bé, 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 bé O cabrito faz Bé, 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 bé O cabrito faz Mãe Mãe A galinha é a mãe E o pintinho, bebê Ouça o pintinho Fazer Piu Pintinho faz Piu, 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 piu Pintinho faz Piu, 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 piu Pintinho faz Piu, 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 piu Pintinho faz Piu Tu, tui O cabelo é o pai E o podro, bebê Ouça o podro Fazer O poto faz I, 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 o poto faz I, 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 o poto faz I, 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 o poto faz A pata é a mãe E o patinho, o bebê Ouça o patinho fazer Quac! Patinho faz Quac, 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 o patinho faz Quac, 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 o patinho faz Quac, 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 o patinho faz Quack, quack Sua família é da fazenda E esses são seus bebês Veja como eles se tiverem Bezerro faz Mu, 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 cabrito faz Bé, 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 pintinho faz Piu, 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 pão faz I, 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 patinho faz Quack, 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 na fazenda Na fazenda Eu ouvi histórias sobre esse lugar, Minnie E não são nada boas Eu também ouvi algumas histórias E são muito legais Tiqui-ti-taqui-ti-toque O rato olhou pro relógio Bateu uma hora e ele foi embora Tiqui-ti-taqui-ti-toque Tiqui-ti-taqui-ti-toque O fantasma olhou pro relógio Bateu duas horas e ele foi embora Tiqui-ti-taqui-ti-toque Tiqui-ti-taqui-ti-toque O esqueleto olhou pro relógio Bateu três horas e ele foi embora Tiqui-ti-taqui-ti-toque Tiqui-ti-taqui-ti-toque A bruxa olhou pro relógio Bateu quatro horas e ele foi embora Tiqui-ti-taqui-ti-toque Tiqui-ti-taqui-ti-toque Que horas são? O empiro olhou pro relógio Bateu cinco horas e ele foi embora Tiqui-ti-taqui-ti-toque Este relógio é muito doido, Minnie É o melhor relógio de todos Tiqui-ti-taqui-ti-toque A múmia olhou pro relógio Uma múmia? Bateu seis horas e ela não foi embora Tiqui-ti-taqui-ti-toque Legal! Tiqui-ti-taqui-ti-toque Uau! O monstro olhou pro relógio Bateu sete horas e ele não foi embora Tiqui-ti-taqui-ti-toque Tiqui-ti-taqui-ti-toque Os morcegos olharam o relógio Bateu oito horas e eles foram embora Já chega! Vamos sair daqui! Não, Len! Veja quem está vindo! Tiqui-ti-taqui-ti-toque O morto-vivo olhou pro relógio Bateu nove horas e ele foi embora Tiqui-ti-taqui-ti-toque Tiqui-ti-taqui-ti-toque Uma alma olhou pro relógio Bateu dez horas e ela foi embora Tiqui-ti-taqui-ti-toque Tiqui-ti-taqui-ti-toque O gnomo olhou pro relógio Bateu onze horas Tiqui-ti-ti-taqui-ti-taqui-ti-toque Tiqui-ti-taqui-ti-toque Tiqui-ti-taqui-ti-toque O zumbi olhou pro relógio Bateu doze horas e ele foi embora Tiqui-ti-ti-taqui-ti-toque Vamos Len, vamos Estamos atrasados Vamos rápido Mini, eu tô indo Espera aí Uau Tem certeza que é aqui mesmo, Mini? Claro, Len Todos a porto Ê, mal posso esperar Ah, Mini Esse trem é muito antigo Parece que é, não é? Olha essas teias O trem está andando Podemos descer? Eu acho que não Ah, não De novo não, Mini Bem-vindos ao trem fantasma Logo vamos partir Embarquem todos nessa louca viagem Vamos nos divertir Trilhos quebrados Não se apavorem Sou sua anfitriã Agora sentem E se segurem Do maquinista sou fã Por que estamos nesse trem, Mini? Eu não entendo Cuidado As luzes estão piscando, Len Ah E aquilo é uma mão? A tumba da múmia está quebrada Os vidros já não tem A ferrovia gira e torce do nada E assim buzina o trem Acho que deveríamos parar esse trem, Len Vamos abrir aquela porta O que é aquilo? Minha nossa! É um esqueleto ali no chão? Está escuro e assustador Os monstros cortem a peça Esse trem é mal-assombrado Que viagem doida foi essa? Uau! Foi fantástico! Eu nunca, de forma alguma, nunca mais vou com você nessas aventuras medonhas, Mini Nunca mais! Me diga, mas não foi divertido? Tá bom, foi! Três bruxinhas que eu conheço bem Amarelo, azul e uma verde também E a bruxinha verde com um morcego no chapéu Guiava as outras com seu A noite toda fazem Pelo céu as bruxinhas voam Acima das nuvens em suas vassouras E a bruxinha azul com um gato no chapéu Guiava as outras com seu A noite toda fazem Três bruxinhas seguem a voar Pela casa tinha e com a luz do voar E a bruxinha amarela com uma aranha sim Deseja a todos um feliz Halloween Feliz Halloween Feliz Halloween Feliz Halloween Deseja a todos um feliz Halloween Mini, o que tem de bom numa casa mal assombrada? Boa pergunta Vamos entrar e eu te conto O que tem de bom numa casa assombrada Tem portas rangendo e um rato na sacada O que mais me assusta, mas também me agrada É andar numa casa assombrada? Mini, você é divertida O que é tão engraçado sobre os esqueletos Eles dançam e balançam na ponta dos dedos O que é tão engraçado sobre a bruxa má O jeito que ela olha e a risada que ela dá Isso não é engraçado O que é mais assustador numa múmia quando anda São seus passos ou a faixa enrolada na garganta O que é tão legal sobre o zumbi Ele anda devagar, nunca vai chegar aqui Mini, eu não gosto de zumbis O que tem de bom numa casa assombrada? Tem portas rangendo e um rato na sacada O que mais me assusta, mas também me agrada É andar numa casa assombrada Outra salva aqui Mini? Mini? Por que você faz isso comigo? O que é mais legal em assustar o Len? O que? Você foi, você é e sempre será Meu melhor amigo Oi, eu sou o Len Oi, eu sou a Mini Vamos jogar cobras escadas Vamos lá Você primeiro, Len Tá certo Oh oh, você tirou apenas dois Você precisa de seis pra começar Tá bom Tirei dois Tirei dois Lá vou eu Sua vez Ei, aqui vou eu Tirei sete Tirei sete Uau, legal, Len Minha vez Oba, tirei quatro Ah não E peguei uma escada E peguei uma escada Minha vez de novo Ei, tirei cinco Ah, uau, escapei da cobra Essa foi por pouco Tirei onze Tirei onze Estou chegando perto Tirei três Muita sorte Oba Peguei outra escada Yei Oh não Uau, outra chance Tirei sete Minha vez Tirei nove Tô chegando Uau Olha como você está assustado, Len Minha vez Tirei oito Não é super legal? Yei Estou nos setenta e oito Espera aí Vamos ver agora Tirei cinco E uma escada também, Minnie Yei Uau, você está me alcançando, Len Ei, tirei quatro Vamos lá Cuidado Oh Yei Quem que está ganhando agora, hein, Minnie? Ah não Uhum Posso jogar mais uma vez Quatro de novo É a minha vez Vamos 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 Oba Cinco Estou quase ganhando Estou de volta no jogo Noventa e seis Yei Preciso de apenas quatro pra ganhar Não, não vai não Sou eu de novo Oh não Oh não Ai Assim não Assim não Agora é minha vez Não, não Oba Tirei seis Minnie, já estou na sua frente E posso jogar mais uma vez Oh Um Dois Yei Eu ganhei Yei Eu sou um campeão Vamos aprender cores Lá Na Selva Selva, selva Aqui estamos nós Selva, selva Aqui estamos nós Colorida e nova Eu vejo um crocodilo Verde Eu vejo um elefante Cinza Eu vejo uma cobra Roxa Eu vejo um tigre Agarelo Eu vejo um leão Laranja Aqui na selva Selva, selva Aqui estamos nós Vejo um rinoceronte Violenta Eu vejo um gorila Laranja Eu vejo uma raposa Marrom Eu vejo uma zebra Preto e branca Vejo um hipopótamo Azul Aqui na selva Selva, selva Aqui estamos nós Eu vejo um morcego Preto Eu vejo uma piton Rosa Vejo uma girafa Amarela Eu vejo uma aranha Vermelha Eu vejo um urso Marrom Shhh Aqui na selva Selva, selva Aqui estamos nós Pisa, pisa, pisa Aqui estamos nós Densa selva verde Aqui estamos nós Selva, selva Aqui estamos nós Aqui estamos nós Selva, selva Aqui estamos nós Aqui estamos nós Eu amo a selva Tchau 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 Tchau